De novo, tão no jogo demais hein, Red Bull chegou no jogo, pra cima do Rafa, bracinho, lá vai o Rafa, tá na boa, pingou pra trás, olha o Maquinha, essa bola volta, essa bola volta e cai. Ai! Aquela correção ali na quadra, mas é isso mesmo, quem tá assistindo o Gonzagão agora aí não pode perder amanhã galera, receberemos aqui no Gonzagão o Bruno Barros, isso mesmo, um dos melhores atletas do país, jogando com um dos melhores atletas do mundo, que é o Marco Lino Gonzaga, o anfitrião do Gonzagão. Lá vem bracinho de segunda, diagonal curta, chegou bem o Maquinha, Toledinho, bateu na paralela, chaleira né, olha que padrão, sempre bola alta, que levantada do Rafinha, defendeu, Toledo vem de novo, passou de peito, segura, deu mole, olha a chance, Rafinha de ombro, botou na boa, pingou pra trás, Toledo tá, não trabalhou bem, um pecado essa bola cair desse jeito num rali tão bonito né. Que absurdo. E é igual o movimento, é difícil, é difícil de defender ele, é difícil de defender ele, realmente, Toledinho passou de graça, e esse aí, será que é difícil de defender ele? Ah, agora eu quero ver. Na boa, bracinho bateu de paralela, Toledo leu, lá vem Toledo, paralela, boa defesa do bracinho, Rafinha trepou de novo, bracinho virou pra cima do Toledo ali, por cima dele deu aquele logo, Toledo andou. Calma, tá bem difícil, vamos ver o que o Rafinha pronto, sacou bem, pegou, pegou de peito ali o Marquinha, a chance de uma bola pra ele trabalhar, tentou diagonal longa, grande defesa do bracinho, lá vem ele na boa, que isso? Nunca tinha visto o bracinho tentando um negócio desse novo. O da Águia, ele tem essa? Eu não sabia. Nossa. Nossa.